E o treinamento maior que eu tinha que ter foi com a gestão das emoções e com a minha persistência em suportar o processo. Suportar o processo. Suportar o processo. Tá demorando o suporte ao processo. Ainda tá longe o suporte ao processo. Eu acho que eu não vou conseguir suporte ao processo. Estão rindo de mim suporte ao processo. Estão zombando suporte ao processo. Estão fazendo chacota suporte ao processo. Estão me deixando pra trás suporte ao processo. Estão soltando a minha mão suporte ao processo. Suporte ao processo. Suporte ao processo. Suporte aos opressos. Suporte ao processo. Lá na frente. Lá na frente. Um dia. Vão virar pra você. E te perguntar. Vou te falar aqui. Como você conseguiu. E você vai falar. Eu sou o porteiro. Todo aquele dia que você riu. Eu sou o porteiro. Sabe aquele dia que eu precisei de um socorro e você não tava lá pra me socorrer? Eu sou o porteiro. Sabe aquelas chacotas que vocês fizeram? Eu sou o porteiro. Sabe quando vocês chamaram de lixo e disseram que não valia nada? Eu sou o porteiro. Sabe quando eu ofereci o produto e vocês não quiseram comprar? Eu sou o porteiro. Sabe quando vocês falaram que vender água não levava ninguém pra frente? Eu suportei. Eu sou o porteiro. Eu sou o porteiro. Obrigado.